Lendo aqui essa notícia terrível, vendo alguns comentários em relação a ela, ouvindo algumas coisas, a gente percebe o quão distorcida é a imagem que a sociedade tem da arma de fogo. Eu não vou discorrer aqui sobre a minha opinião dos porquês dessa imagem distorcida, das ideologias envolvidas, mas fica muito claro que é somente uma questão de ponto de vista. De um lado, armas sendo usadas para oprimir, de outro lado, sendo usadas para defesa por pessoas que só querem continuar vivendo suas vidas de forma honesta, como cidadão brasileiro. E aí surge a falácia de que a arma de fogo tem que estar somente nas forças estatais. Arma é um instrumento de defesa, de liberdade, e o Estado dificilmente estará presente no momento em que o cidadão precisar defender a sua vida de verdade, a sua casa, a sua família. A única pessoa que pode te defender e defender a sua família é você mesmo, com instrumentos que você tiver, preferencialmente uma arma de fogo. A missão é simples, continuar vivendo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho